No primeiro dia de Natal, o meu mestre me deu um diretor chamado Ryan Johnson. No segundo dia de Natal, o meu mestre me deu dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. No terceiro dia de Natal, o meu mestre me deu três trilogias, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. E no quarto dia de Natal, o meu mestre me deu quatro décadas, três trilogias, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. E no quinto dia de Natal, o meu mestre me deu cinco Lorde City, quatro décadas, três trilogias, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. E no sexto dia de Natal, o meu mestre me deu seis drogas e soldados, cinco Lorde City, quatro décadas, três trilogias, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. E no sétimo dia de Natal, o meu mestre me deu quatro décadas, três trilogias, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. No oitavo dia de Natal, o meu mestre me deu quatro décadas, três trilogias, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. E no quinto dia de Natal, o meu mestre me deu quatro décadas, três trilogias, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. E no quinto dia de Natal, o meu mestre me deu quatro décadas, três trilogias, três trilogias, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. E no quinto dia de Natal, o meu mestre me deu quatro décadas, dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson. Dois spin-offs e um diretor chamado Ryan Johnson E no décimo segundo dia o meu mestre me deu Doze patrulheiros, onze sabres de luz Dez 88's, nove filmes, oito incursores Sete jogos cancelados, seis drogues soldados Cinco lodices Quatro décadas, três teologias, dois spin-offs E um diretor chamado Ryan Johnson Feliz Natal e que a força esteja com você Você, você, você Legenda Adriana Zanotto